Domingo às 5 da tarde há a concerto da Orquestra de Bandolins de Câmara de Lobos na FNAC Madeira. O grupo é composto por 13 músicos divididos entre várias idades e trazem no repertório temas que vão desde a música erudita à música ligeira. Uma boa sugestão para o próximo domingo às 5 da tarde a Orquestra de Bandolins de Câmara de Lobos na FNAC Madeira. À mesma hora e também no domingo, Dramas e Papaias, uma peça de teatro em apresentação no Fórum Machico, faz parte da programação do Festival Amo Teatro 2022. É uma peça que se resume no seguinte. O grupo paroquial e recreativo Os Papaios, coletividade teatral da Lombada da Papaias, local e grupo fictícios, recebe um convite para representar uma peça perante uma comitiva proveniente do continente em visita à Ilha da Madeira. Os atores ávidos de mostrarem os seus talentos criam uma peça que falam da terra, dos costumes, do mar, do milho frito, do fogo de artifício, de max, da poncha, da anona e da banana, ou seja, tudo o que faz parte da cultura madeirense. Dramas e Papaias, uma peça para todas as idades, onde o absurdo, o grotesco e a ironia dançam ao som, do bailinho da Madeira. Uma peça que pode ser vista no Fórum Machico no próximo domingo, às 5 da tarde. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri